Comerciais, com seleção para nascimento de embriões, onde a gente pode colocar um volume maior de gado como receptoras. A produção do leite também precisa de uma área especial. Então, tudo aqui é pensado, a gente busca as orientações. E na nossa família, o meu marido sempre me incentivou, o Marcelo sempre está comigo nas exposições, acompanhando o nosso trabalho. Os nossos filhos também nos acompanham. A minha mãe, que é a nossa matriarca, que sempre foi uma grande incentivadora do nosso trabalho aqui na Fazenda Amar. A logomarca, ou seja, o nome Amar, ele vem com o meu nome Ana e Marcelo, que é do meu marido. Então, também tem uma marca histórica, a gente está carregando os nossos nomes, a nossa tradição, a nossa responsabilidade no nosso trabalho, que a gente faz com tanto amor e com tanto carinho. Então, acho que é um pouco disso que eu queria passar para vocês. E dizer que estamos com as porteiras abertas. Eu tenho o prazer enorme de estar viajando, promovendo o nosso Zebu tropical para fora do Brasil. E tenho tido muita satisfação também em poder ver o nosso trabalho, o fruto do nosso trabalho em outros países. Então, a gente percebe que a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa troca, nesse intercâmbio de genética entre o Brasil e os outros mercados internacionais. A gente percebe que a gente tem uma responsabilidade muito importante.